Fala Gão, beleza? Fala galera da Conarte, meu nome é André, eu pretendo ser escultor 3D, focar na área de colecionáveis ou talvez até de miniaturas, parando para pensar um pouco assim, é uma área que me interessou bastante agora. Eu vou dar meu depoimento de como é que foi a mentoria do Hugo. Eu tava aprendendo ZBrush há cerca de 3 meses só e eu tava no YouTube caçando tutorial e eu encontrei o site do Conarte e lá mesmo já tinha tipo assim, um curso inteiro gratuito do ZBrush. Aí eu entrei em contato com ele no Instagram, daí no Instagram a gente conversou sobre a mentoria e a primeira conversa que foi foi sobre a área que eu queria na área de colecionáveis, eu tava em dúvida entre essa e a área de anime, aí eu preferi a área de colecionáveis porque eu queria aprender mais, eu gosto mais dos personagens de HQ. Daí a partir daí a gente escolheu qual foi o personagem, inclusive ele deu bastante dicas sobre a escolha do personagem entre coisas que estão no hype, que podem te trazer visibilidade e o seu gosto pessoal, porque seu primeiro projeto gosto pessoal, a proximidade que você já conhece do personagem ajuda bastante na hora de você fazer ele. Daí eu escolhi o Lobo, ele realmente falou que seria um projeto mais difícil pela quantidade de detalhes, mas eu gosto muito do personagem, eu queria muito fazer ele. Daí a gente marcou as aulas, o dia e o horário das aulas são videochamadas onde ele pedia pra eu enviar o que eu tinha produzido e lá eu faria algumas correções e algumas dicas, inclusive lá ele deu dica de muita coisa porque o primeiro projeto que eu mandei mesmo foi muito feinho comparado com como que o projeto ficou muito bonito. Daí lá ele deu dica de anatomia, deu dica de material, deu dica de iluminação, deu dica de pose, falou a importância da referência, o tanto que é importante o seu usar referência no projeto pra realmente ficar uma coisa mais assim próximo da realidade. Ele também me deu acesso ao site do Conart, onde lá tem várias lives com vários escultores famosos na área de colecionáveis mesmo, tem live com Eduardo Silva, com Álvaro Ribeiro, com Rafa Souza. O projeto são 3 meses, eu demorei um pouco mais de 3 meses, porque eu acho que eu tinha um nível muito básico do ZBrush, eu achava que eu tinha um nível bom do ZBrush, mas era bem básico mesmo. E no final ainda teve a aula sobre cortes e um render pra apresentação. Bom, eu recomendo a mentoria porque na mentoria nesses 3 meses foi como se eu tivesse aprendido muita coisa em 1 ano. Foi assim, uma evolução absurda. O Hugo até podia mostrar aí um print de como é que foi o primeiro personagem que eu mandei pra ele, que pareceu um anão bombado cabeludo, e como que terminou o personagem. E se você realmente quer entrar nessa área, a mentoria vai te ajudar bastante. Principalmente na área de você realmente adquirir o conhecimento pra buscar referência e conseguir modelar os seus próprios personagens. Você desenvolve um senso crítico muito bom, e a sua perspectiva e a sua visão de modelador também cresce bastante. Bom, é isso meu depoimento. Valeu, Gão. Abraço. Boa sorte aí pra quem quiser entrar.